Tem mais notícia aqui, hein? A polícia continua procurando o corpo da Bruna Cordeiro, aquela jovem de 28 anos que está há nove meses desaparecida em Londrina. Bruna foi morta depois de emprestar a casa onde morava para um traficante trair a esposa. Vamos ver a matéria, roda! O cachorro Nico não deixava escapar nada. Cada canto era uma oportunidade para ele farejar e encontrar drogas. O cão, que pertence à DENARC e à Divisão Estadual de Narcóticos, foi usado pela Delegacia de Homicídios em uma operação entre os Jardins Marabá e Santa Fé, na Zona Leste. Foi a região onde Bruna Cordeiro, de 28 anos, teria sido assassinada em março. De acordo com a polícia, ela foi morta porque emprestava a casa para um relacionamento extra-conjugal de um casal ligado à criminalidade dos dois bairros. O homem que traía a esposa ficou com medo de ser descoberto e achou que Bruna poderia denunciá-lo. O traficante-chefe autorizou a morte. A operação não encontrou drogas, mas reuniu mais pistas do caso. Em razão da morte da Bruna Cordeiro, nós não conseguimos localizar o corpo ainda, mas nós sabemos que tem ligação com o trafo de drogas. Os indivíduos que estão ouvindo a morte dela têm ligação com o trafo de drogas. Por isso, nós aproveitamos uma peça que fizemos hoje de manhã no Leandro Vitória. Nós estamos com a presença do DENARC do Cão Nico, para fazer buscas aqui, para ver se a gente consegue localizar drogas. Eventualmente, em alguns locais, a gente dá um procurado novamente no corpo da Bruna. Mas a função principal aqui é saturar a região por causa do trafo de drogas. E também você constrange o trafo de drogas e procura o corpo da Bruna. Já são quatro meses de buscas atrás do corpo da Bruna. Nesse tempo, os bandidos que cometeram este crime retiraram o cadáver dela do local onde estava. O delegado, que cuida desse caso, não descarta novas prisões nos próximos dias.